E aí os produtinhos, gente, ó, o de sempre, o álcool com lustra móveis, vocês estão vendo meio rosado, porque eu usei aquele álcool de lavanda, né, ele é de lavanda, então ele é meio rosadinho, mas não tem problema não, até porque o lustra móveis que eu tenho de lavanda também, não combinou, né, esse aqui é aquele cheirinho de água, maciante, álcool, né, tem até aqui também, esse tem um álcool, né, tem aqui no canal e esse aqui também, como eu faço, e aí quis colocar nos tapetinhos, ó, esse koala aqui de talco, bem cheirozinho, assim, um cheiro bem suave, né, então eu já resolvi, bancada também, tá limpinha, já limpei, assim, praticamente toda a casa, só falta organizar as compras. Ó, a caixa é essa aqui, eu já trouxe aqui pra fora, né, tá vendo, ó, Mundial Power Mix, tá dizendo que ele é Red Premium, ah, aquilo ali é um porta acessório, tá vendo? Você coloca ele aqui do lado, aí você pode colocar isso aqui do ladinho, assim, né, pra apoiar, pra guardar. Ah, ele tem o jarro, gente, o jarro tá até com leite, eu deixei bem com leite, né, porque é um jarrinho mesmo, eu gostei muito do jarro também, né, então foi esse aqui, ó, né, que foi que o meu esposo comprou. Depois eu vou mostrar, né, a organização, ó, tem coisinhas aqui, ó, pra organizar. O jarro é esse aqui, ó, aí eu já deixei ela com leite, ela é um jarrinho mesmo, de 800, ó, pra colocar 800 ml. E ela tem tampa, ó, veio com uma tampa, então eu gostei muito, né, do jarro também, aí já aproveitei e deixei aí com leite. O jarro é esse aqui, ó, tá vendo? 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 Tchau. 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 Agora sim, gente, eu posso dizer que eu guardei as compras. A gente pensa que é só guardar, mas a gente tem que organizar. Eu já deixo tudo limpo quando eu vou fazer as compras, né? Mas mesmo assim, a gente tem que estar mexendo na organização. Aqui, como vocês sabem, eu uso o armário aqui ou de lá de trás para colocar as compras. Então, tem que dar uma apertada assim no dia que a gente faz as compras. Então, nossa, estou assim muito cansada, gente. Muito, muito, muito cansada, né? Minhas pernas de ficar em pé começam a doer. Eu vou virar a câmera, né, para mostrar para vocês como ficou aqui a organização. Sem contar, né, gente, como eu falei com vocês antes, eu tinha limpado também todo o chão da casa, né? A banana, ó, lavei, já deixei ela aqui toda cortadinha. Então, é só vir, ó, e pegar. Então, já está higienizadinha. Lavei também. Já fica aí. E aqui está tudo, né? Organizadinho. Pia. Lava a louça aí trabalhando. Já tem uma loucinha a mais ali, né? Mas, depois eu guardo. Deixa ela se secar e depois é só guardar. Aí, separei aqui, ó, com mais gelatina para fazer mais tarde, né? Mas, então, está tudo ok, né? Pia. Ficou tudo organizado. E aí, vou mostrar aqui, ó. E olha a hora que já são, gente. R$4,55. Então, ó, a parte aqui de cima. Aí, eu passei, gente, um paninho por fora, assim, dos armários. Mas, é porque aí não deu, né? Para eu estar mostrando tudo. Então, a organização, ó, de Danone. As coisas geralmente ficam, né? Ali e a cult. O leite, como eu falei com vocês, está naquele jarro. Lá tem o suco que meu esposo fez ontem, sobrou. Os ovos, ó, já coloquei ali. Aí, aqui tem o presunto, mortadela, queijo. Passei tudo, assim, para a vasilha. Lá atrás, ó, eu comprei banha. Então, deu dois potes e mais esse pequenininho. Eu prefiro deixar em pote, né, gente? Você pode deixar na embalagem também, né? Mas, eu prefiro passar para pote. Acho melhor, né? Aí, passei, deu dois potes e mais esse pouquinho ali, ó. Então, aquilo ali é banha. Aí, aqui tem milho e ervilha que tinha sobrado na vasilhinha. Aqui é um queijo que, quando eu abrir, eu passo para uma outra vasilha. Aqui, ó, o nhoque ficou assim. Aqui tem um pedacinho de doce. Ali é massa de pastel. Ó, aqueles da None, né? Da NET, suco, enfim, gente. Né? Manteiga, o requeijão que está fechado aqui, ó, que está aberto. Acho que estão fechados, eu deixo para trás, né? Acho que estão abertos, eu deixo aqui, é... Para frente, mas, ó, tudo organizadinho. As batatas já lavei, secaram. Cebola, ó, já vieram sem a casca, né? Porque eu sempre tiro, gente, como vocês viram, a casca. E passo num plástico filme, ó, tá vendo? E coloco aqui. Como eu já achei ela sem aquela casca, facilitou. Só passei o plástico filme, como eu já mostrei aqui, né, no vlog para vocês. E aí, ó, deixo aqui. Aí, quando quiser, eu só vou vir me pegando ela aqui. E tem mamão, tem... Mamão não, manga e laranja, né? Eu não compro muito, assim, de fruto e legume, porque, né, melhor não comprar muito para que eles comam do que comprar muita coisa e jogar fora, né? Aí, aqui tem maçã, pera, tomate. Esses tomatinhos eu nem compro mais, ó. Eu tenho ali o pezinho desse tomate. Então, eu já colho tudo ali, nem compro mais. E aqui ficaram os morangos, né? E na porta, gente, nada mudou, ó. Tem chocolate, já um suquinho aberto, né? E eu sempre passo isso aqui, ó, para um potinho. Vocês sabem, isso aqui é coisa do meu esposo, ó. Ele deixa assim no sachê, igual a caixa do creme de leite. Ó como ele deixa. E vocês sabem também que eu passo para um potinho de vidro com tampinha, né? Mas foi a minha esposa que fez a janta ontem. Ele usou o creme, um pouco do creme de leite para fazer purê e um pouco do molho. Ele deixa assim, ó. Eu geralmente passo por esses vidrinhos, assim, ó. Molho para esse eu prefiro, né? E o creme de leite também. Mas, enfim, né? Pelo menos ontem ele ainda fez a janta. Então, a parte de cima, gente, está organizada desse jeito. E o freezer eu não vou nem abrir, gente, as gavetas, ó. Porque está bem cheinha, então, né? Foi até os meninos, né? Meu esposo, o Brendo, meu filho, que deram organizada. Ele tem sorvete. Enfim, gente, as carnes. Todas separadinhas eu mostrei para vocês, né? Tudo separadinho. Os frango. Separei, é... Ah, gente, as almôndegas. Deixei tudo em porções. Batata frita. Tudo em porção. Carne, ó. Tiro da bandeja. Passei para o saquinho. Enfim, né? Tudo organizadinho. Organizadinho aqui na porta, ó. As linguiças eu acabei de separei. Então, por isso que está fazendo também bastante volume, né? Frango eu separei também. Está vendo? Deixei em porçãozinha, assim, para pegar só uma vez. Bacon. Então, acaba fazendo volume, né? Mas, gente, está... Graças a Deus, né? Ó. Tudo organizadinho. Eu já tinha esse aqui, ó. Pequenininho. Esse não precisa tirar, né? Mas o grandão que eu comprei, eu passei tudo para saquinho separado. Está vendo? Tudo em porçãozinha, assim, separadinha. Fica melhor na hora de pegar, né? Aqui, ó. Tem uma cebolinha congelada. Enfim, gente. Graças a Deus, né? Tudo organizadinho. Vocês sabem que eu uso esse armário e aquele lá de fora, né? Então, aqui, ó. Ficam as latas. Lá atrás tem pão de forma, pãozinho. Bolo. Também está lá atrás a mistura de bolo. Aqui são coisas, itens aleatórios, que estejam abertos. Ó, açúcar. Aqui atrás fica farofa, nescalmo, cilom. Enfim, gente. Né? Geralmente, o que mais uso é esses aqui da frente. O pãozinho, o bolo, né? Não são todos os dias que eu faço, então... Aí é só pegar lá na parte de trás, né? E aí, aqui na gaveta também, gente. A mesma coisa, como eu sempre organizo, né? Ficam besteiras aleatórias. Ó, pipoca, né? Esses bolinhos. Aí tem leite condensado. Tem milho. Tem, né? Ervilha. Massa da lasanha. Aí já ficaram alguns, ó. Creme de leite, molho branco aqui. Queijo ralado, biscoitos. Então, né? A gente vai usando no dia a dia essa gaveta. E aí, conforme vai acabando, né? Daqui, aí sim, a gente vai pra aquele armário de lá. Mas a organização também é assim, né? Que fica. Aqui embaixo, ó. Eu soltei as latas, deixei ali. Coloquei o azeite, óleo. Que já tinha acabado. E aqui embaixo, gente. Fica um papel toalha, detergente. O vinagre, né? Aquele vinagre de álcool é o uso pra limpeza. Então, fica aí. Aqui é sabão da lava-louça. Né? Esse paninho aqui também, ó. Multi-uso. Enfim. Que é basicamente disso, gente. De papel toalha, de detergente, né? De vinagre. Ficam aqui nessa parte de baixo. Aqui desse armário da pia. Deixei as caixinhas de panetone ali, ó. Um já foi. Eu tinha comprado dois. E aí, o grande tá ali também. Então, como eu falei, gente, ó. Aqui, o que vai acabando lá, a gente vem pra cá, né? Então, tem mais queijo ralado. Tem mais milho. Mais ervilha. Leite condensado. Creme de leite, molho branco, pipoca, né? Enfim, tem sardinha ali. Então, essa fica como uma gaveta reserva. Aí, aqui ficaram sempre, ó. Eu deixo molho, né? Tem molho lá também, mas já deixo aqui também em reserva. Ali ainda tem vinagre. Nem precisei comprar dessa vez. Eu já tinha. Porque duas compras eu achei que não tinha. Porque tava aqui e eu confundi. Porque às vezes eu deixo aqui. Então, duas compras eu acabei comprando do mesmo, né? Então, acabou que não vai precisar tão cedo de comprar vinagre, né? Aí, a parte de cima, gente, ó. Fica assim, mas tá organizado, tá? Lá atrás é coisa mais assim que demora a pegar. Já tem um feijão lá. Já tem um arroz pra lá, né? Então, ali tem açúcar. Eu já enchi o pote, então não vai pegar agora. Miojo, macarrão. Aqui eu falo que é o grosso, né? Ali atrás tudo é macarrão. Lá é tudo feijão com açúcar. Por isso que eu também nem precisei comprar, né? Açúcar e feijão, porque ainda tem bastante. Tem até no armário de lá que acabou que tá lá pra trás. Por isso que não deu pra vocês verem. Então, aqui fica a parte que eu digo mais grossa. Aí, aqui, mais alguns biscoitos dentro da vasilha. Biscoito doce. Aí fica canjica pra fazer sopa de ervilha, maisena. Enfim. Essas coisas ameatórias, assim, ficam naquelas vasilhas. Aí tá os óleos que eu comprei agora. Tem bolinho, ó. O suco dentro desse saquinho. Tá batata palha. Coloquei tudo dentro do saquinho. E o suco que tá fechado, né? Fica organizado aqui, desse jeitinho. Ó, já tirei. Só deixei isso aqui pra depois eu arrumar. Vou esperar meu esposo mexer aqui, que tem umas coisinhas dele. E aí, de repente, eu vou organizar e colocar esses três ali. E a caixa eu vou guardar, que é do mix, né? Porque deve ser bom a gente guardar durante um tempinho. Porque se der qualquer problema... Ele comprou no site da Magalu, tá? Eu só não me lembro agora. Furo, né? Qual foi o valor certinho? Se foi R$200,00, R$199,00 ou R$220,00. Em torno disso. Porque teve... Não sei nem se teve frete. Agora eu não lembro. Porque foi ele que comprou. Mas foi no site, tá? Da Magazine. Lá na Magalu. Né? Então, eu vou deixar aí pra depois guardar. Mas, ó. Tudo já organizado. E aqui... É praticamente, né? Só entrou, ó. Os produtinhos que entraram. Coloquei aí nesses cestinhos mesmo. Nada de demais, ó. Álcool. Já tinha algum ali ainda. E os álcool também. Coloquei ali em cima. As esponjas, né? Fica desse jeito aqui. Essa parte, né? De limpeza. O shampoo das crianças eu já coloquei, né? Lá no lugar. E aí na gaveta, basicamente, ó. Eu deixo tudo soltinho, tá vendo? Pasta de dente, os sabonetes. Então, já guardei. Né? Aqui. Essas partes de uso, né? E coloquei os que tem lá no meu banheiro também, gente. No armário. Que é tinta. Já guardei lá pelos armários, né? Álcool em gel. De vidro e sabonete. Aí coloco lá. Deixa eu virar. Aí eu separo, né? No caso, alguns. Coloco alguns aqui. Eu tiro da caixa. Porque a caixa faz muito volume, né, gente? Faz muito volume. Que eu tava falando, né? E é isso, né? Então, tira da caixa. Porque aí não fica com volume. Não cria volume, né? No seu armário. Eu uso aqueles potes de sorvete, né? Coloco ali dentro. Dá super certo, gente. Eu uso sempre esses potes ali na gaveta. Aí deixo já os sabonetes. Pasta de dente. Enfim. Coisas aleatórias, assim, nos armários. E organizo, né? Desse jeito. E fora da caixa fica mais fácil. Tanto pra você pegar. E pelo fato da organização, né? Ficar mais espaçoso, né? Porque as caixas só criam mais espaço, né? A gente vai sentar aqui. Minha perna tá doendo muito. Mas é isso, gente. Quero agradecer muito aqui o carinho de vocês. Mais um vídeo, né? Também como eu falei do último vídeo. Que vocês deixaram por conta, né? Que eu falei sobre um pouquinho. Sobre essas crises de ansiedade, né? E vocês deixaram muitos comentários. Um beijo, né? Pra cada um. Agora que eu vou descansar um pouquinho. De noite a gente tá ali na cozinha novamente. Pra preparar a jantinha, né? Maridão a gente tá trabalhando. Tanto que fazer uma jantinha gostosa, né? Pra quando chegar. E é isso, gente. Que Deus abençoe, né? A mesa de cada um. O lar de cada um. Que nunca falte alimento aí. Na sua casa, na sua vida. Da sua família, né? Que Deus esteja abençoando mais um mês de compras, né? Aí na sua casa. Tá bom, gente? Que temos que ser grato, né? Tá bom, gente? Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.